é isso aqui pessoal aqui é a lagoas e aqui nessa região aqui da gente mora mais a plantação de fumo há vários anos e o resultado aqui esse fumo aqui logo vai ser colhido fazer o pra gente enrolar mas é total fumo de corda olha aqui nossa linda isso aqui é o pé de varal né quem coloca a folha para secar e quando tiver bem mais ou menos bem seca e tira para tirar o talo dessa folha aqui e atire esse talo quando estiver seca e junta em folha em folha para começar a enrolar o fumo vai que nossa linha e aí 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 e aí